Depois da Mesa Nacional da Televisão, recordo viagens inesquecíveis por restaurantes únicos e inesperados. É um roteiro para o levar numa odisseia com os petiscos, lugares e surpresas. Porque a riqueza da nossa gastronomia deve ser partilhada e porque há restaurantes onde só se levam os amigos. Sirva-se. Mesa Nacional.